MÚSICA 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 Figueira, eu te amo com fervor Vencer, vencer, vencer Vencer, vencer, vencer Figueira, Figueira A tua glória é lutar A tua vitória Tanta alegria Tu és o mais querido És o corpo, é forte Vamos, meu Figueira Vencer, vencer, vencer 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 Morte no gramado Meu Figueirense adorado Matrimônio é um mundo de riqueza O que é que tem? Desde a torcida, mas viando Campeões Figueira, eu te amo com fervor Palaiá, palaiá Vencer, vencer, vencer Palaiá, palaiá Vencer, vencer, vencer Tocando do River Tocado, vencer Tocado Tocado Tocando E o que é que tem? E essa torcida vacia, a torcida que vai vir E essa torcida é o poder bom Vai, 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 vai E o que é que tem? E essa torcida vacia! E a torcida . E essa torcida vacia! E essa torcida quá! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?